Fala pessoal, gente, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês pra falar um pouquinho como eu jogo no Fortuny Rabbit, no jogo do coelho. Muita gente perguntando nos comentários, então eu já vim aqui pra poder passar minha experiência pra vocês, como eu jogo, qual estratégia eu uso no Fortuny Rabbit. Antes de qualquer coisa, vocês já sabem que o mais importante é qual a plataforma vocês vão jogar, onde vocês vão ali se cadastrar e colocar o dinheiro de vocês pra vocês não perder tempo em plataforma que não paga vocês, tá gente? Essa é uma plataforma da minha confiança, uma plataforma que eu já jogo há um tempo e que eu gosto muito, porque todas as vezes que eu tenho os meus ganhos, eu não tenho problema nenhum com o saque. Então eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também no final do vídeo. Já clica, faz seu cadastro, pra no final você já vir deixar seu comentário aqui pra me falar quanto você conseguiu subir sua banca. Gente, vou explicar a estratégia que eu uso e eu quero que vocês prestem muita atenção. Gente, eu sempre começo ali, independente da banca, com a bete de 5 reais, só que eu dou um giro só. Gente, eles vão dar um giro no modo não turbo nos 5 reais. Pode ser que seja o seu dia de sorte, como já foi algumas vezes comigo, e ele já subir e já soltar o pergaminho das 8 rodadas. E pode ser também que ele complete um ouro e pode ser que ele não complete nada, mas não tem problema. Aí você vai pegar, vai dar esse primeiro giro e vai voltar pra bete de 1 real. Aí você vai começar, gente. Você vai dar 2 giros na bete de 1 real com o modo não turbo, depois você vai passar pro modo turbo, vai dar mais 2 giros no modo turbo, gente, no 1 real. Depois que você fizer isso, aí você pode escolher a bete que você gosta e você vai lá e vai colocar pra dar 10 giros. Um exemplo, minha banca é de 50 reais. Eu dei 1 giro nos 5 reais, eu não tive ganho. Fui lá, dei 2 giros no modo turbo. 2 giros no modo não turbo, aí eu posso escolher uma bete de 2, uma bete de 1,50. Você vai escolher mediante a sua banca, tá bom? E você vai colocar pra girar 10 giros, gente, no modo automático. Gente, não tem erro. Ele sobe ou ele completa um ouro e ele te dá um ganho ali que é um super ganho que você vai gostar demais. Eu outro dia consegui completar do 2.500, saiu a cartinha de 2.500, gente, com 5 reais. Eu quase morri. Mas é isso mesmo, é a estratégia que funciona. Depois que você fez isso, foi lá, deu o giro, deu os 10 giros, ah, mas não saiu nada pra mim, o que que eu vou fazer? Aí você vai voltar nos 5 reais e vai repetir toda essa situação no máximo 3 vezes, tá, gente? 5 reais, um giro, volta lá pra bete de 1 real, 2, 2 e escolhe a bete que você quer e coloca 10 giros no automático. Gente, é muito difícil dar errado, sempre funciona pra mim, eu sempre consigo ter ganhos altíssimos, porque às vezes eu, em vez de ir no 5, eu vou no 10, dependendo da minha banca, mas sempre voltando lá na bete baixa e fazendo a jogada. Eu tenho certeza que vai dar certo pra vocês, então faz aí o teste desse bug aí, ou desse método de jogo aí que eu expliquei pra vocês, que eu tenho certeza que vai dar bom pra você e volta aqui nos comentários e me fala quanto você conseguiu subir sua banca e se deu bom, se você já conseguiu fazer o saque, tá bom?